O Hamas informou nesta quinta-feira a mediadores egípcios que está disposto a deter os combates na faixa de Gaza se Israel se comprometer com o cessar-fogo. A informação é de um alto dirigente do movimento islamista palestino. Uma delegação do Hamas comunicou a funcionários egípcios no Cairo sua disposição de deter os combates, mas Israel deve se comprometer com o cessar-fogo, se retirar da faixa de Gaza, permitir o retorno dos deslocados, aceitar um acordo sério de troca de presos e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, ressaltou a fonte. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a vontade do Egito de fazer avançar um acordo em Gaza, após a conversação no Cairo entre funcionários egípcios e a delegação do Hamas. O primeiro-ministro acolheu com satisfação a vontade do Egito de fazer avançar um acordo para a libertação dos reféns, e informou seu gabinete por meio de um comunicado. E se o Hamas lays down its arms e returns os hostages.